O senador Canedo lança programa para reduzir filas de cirurgias eletivas no sistema de saúde da cidade. A meta é realizar cerca de mil procedimentos. Vamos ver. O que eu tanto esperei, quatro anos só, mas está valendo a pena. É isso mesmo. Após quatro anos de espera, hoje o lavrador José Brito vai realizar a cirurgia para tirar um lipoma que apareceu nas costas dele e que vem causando dor e constrangimento para o homem. Estou constrangido porque eu saia no meio de uma repartição, no meio dos colegas e tal, muitas vezes ficava procurando. Mas que caroço é esse? E aí até eu explicar, e aí às vezes eu evitava de estar saindo também, até motivo de constrangimento. A ação para colocar em dia as cirurgias eletivas foi lançada há dez dias. Hoje foram realizados os primeiros procedimentos que estão desde 2018 na fila aguardando. Cerca de mil cirurgias devem ser feitas pela Prefeitura de Senador Canedo até o final de dezembro. A partir de maio serão realizados de 120 a 150 procedimentos por mês. A gente está seguindo a ordem cronológica e a classificação médica, né? Conforme a prioridade médica. Hoje teve um único paciente de 2018. Aí os demais são de 2019, 20, 21 e 22. Cirurgias ortopédicas de hérnia e de vesícula são as mais demandadas pela população de Senador Canedo. Um hospital em Senador Canedo está fazendo os procedimentos e outros em Aparecida e Goiânia já foram regulados para receberem os pacientes. De acordo com a Superintendente Municipal de Regulação, todos que estão aguardando serão chamados para realizar o procedimento. Nós estamos ligando para todos os pacientes, seguindo a nossa ordem cronológica. Ficar tranquilos que chegará a vez de cada um que estão na fila de espera aguardando.